Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, está começando mais um vídeo do quadro Xixando, aqui do canal Tudo Xixa e Misturado. Eu sou Gabriel Sakamoto e hoje apresento uma grandissíssima novidade para o mercado, principalmente o mercado brasileiro, neste segundo semestre de 2015. Se trata dela, vamos mostrar aqui para vocês, Horchata Carreta, o novo sabor da Social Smoke, só que com exclusividade na íntegra aqui no canal TSM. Horchata, que é um dos fumos mais famosos da Tangiers, que ganhou muita notoriedade aqui no Brasil pelo seu gosto peculiar. Arroz doce e canela, o que será que essa mistura vai trazer neste Horchata da Social Smoke, também conhecida como SS? Horchata Carreta, se a pergunta é saca, Horchata Carreta, o que tem a ver essa parte da carreta? É só um nome para o fumo, porque se trata de Horchata, da bebida Horchata, que é uma bebida espanhola. Ok? Lembrando para vocês que este vídeo é um oferecimento de... Faça sua compra hoje mesmo, garanta 10% de desconto através do Tudo Xixa e Misturado no site da Galera do Narguile. Acesse www.galeradonarguile.com.br, faça sua compra e garanta 10% de desconto em todos os produtos que não são promocionais. Lembrando que os produtos promocionais são poucas quantidades, pouca variedade. E aqueles produtos que ganham o cupom promocional do TSM são diversos, são muitos. Então não perca tempo, faça sua compra e garanta esse desconto especial aqui do saca para você. Neste começo a introdução, agora vamos para a montagem do Roche e voltamos para falar do que? Para falar do cheiro, para falar do gosto e dar as notas para o fumo de hoje, Horchata Carreta. Afinal de contas, aqui é Tudo Xixa e Misturado. Obrigado por assistir. Vamos lá pessoal, vamos montar o Roche desta semana do vídeo do TSM hoje com a análise, a review desta novidade que eu tenho certeza que você está muito curioso em saber que é Horchata Carreta, um fumo novo para 2015 da Social Smoke. Vamos fazer com alumínio hoje, usando o alumínio aí dos brasileiros, as marcas brasileiras de sua preferência. Vamos usar aqui um mínima rala, um grande abraço para o Alan Hideki, furadorzinho e garfo para preparar. Vou mostrar o corte da Social Smoke, sempre importante mostrar independente se a marca já foi mostrada aqui o corte, porque podem variar de fumos para fumos. Aqui o corte da Social Smoke. Coloração marrom não tão clara, mas também não tão escura, então marrom médio. Galhos presentes, sim senhor! Saca aqui ó, cadê os galhos, saca? Tá aqui rapaz, mostrando para vocês na íntegra os galhos, na íntegra aqui no TSM. E agora com aquele fast forward que você já conhece, o preparo do Roche em câmera rápida, em câmera avançada, só aqui, porque aqui é tudo xixa e misturado. E agora com o corte da Social Smoke. Setup montado, Roche preparado aqui no TSM comigo, Gabriel Sakamoto hoje com um ordiata carreta. O setup que vocês viram aí no vídeo, Amazon Classic Full Stripes com base Jane Checa, o Roche minima rala, o prato Amazon Maori. São três carvões cilíndricos, é óbvio, sempre carvões de fibras de coco aqui no TSM. E mangueira brazuca. Vamos falar um pouco do cheiro, vamos lá, horchata, bebida mexicana, falam que é mexicana, falam que é espanhola, mas pelas minhas buscas e pesquisas é proveniente da Espanha, né? E essa mistura arroz doce com canela, né? Os americanos chamam arroz doce de rice milk, né? Seria aí a tradução de arroz com leite, mas que tem a ver por causa do açúcar. Arroz doce com canela, curioso, é um sabor que causa frisson quando se fala em horchata, um sabor muito, mas muito adorado no Brasil, apesar desse clima tropical, dessas temperaturas altas, elevadíssimas que temos aqui em todo o país. É a presença do cheiro aqui no Social Smoke Horchata Carreta. Olha, ele tem um doce no começo, que é esse arroz doce, que é aquela coisa não tão adocicada, não chega a ser extremamente doce, é um doce suave, com uma presença da canela ao final, quando você cheira no seu olfato, muito agradável mesmo, parece realmente o horchata da Tangiers, só que na minha opinião ele trabalha com uma outra propriedade, que é a canela com mais, como a gente pode dizer, com mais eficácia, com mais intensidade. Vou falar também agora da puxada aqui, vamos ver. Vamos lá, na hora da puxada você tem as mesmas propriedades, só que na minha opinião, uma canela muito equilibrada, o que não acontece com a Tangiers. Saca, por que você está comparando? Afinal de contas, temos aí três marcas com horchata. Primeiro a Tangiers, depois veio a Cloud9 e agora a Social Smoke. A Cloud9, por não ter experimentado até então, não posso fazer alguma referência, afinal de contas, aqui a gente não fala mentiras, não quer dizer que é verdade absoluta, mas a minha experiência é mais transparente para vocês. quem já experimentou a Cloud9 e horchata, comente e fale se parece com a Tangiers, ou se parece com a Social Smoke, você que já experimentou essa novidade aqui da SS. Eu gostei bastante. Gente, eu estou preferindo a da Social Smoke e da Tangiers, mas saca, mas a da Tangiers é excelente, mas é aquela coisa, cada um tem o seu gosto, cada um trabalha as suas preferências ao longo das suas experiências com arguile, seja em stand, seja em prato, mangueira e principalmente no que se refere a tabaco, por que todas as pessoas trabalham com tabacos diferentes, gostos diferentes e esse caiu melhor no meu paladar. Eu realmente sinto a mesma coisa do cheiro, que é a presença do arroz doce no início, que é o arroz doce, que lembra aquela coisa canjica, para a gente colocar uma referência mais exata, canjica para vocês, aquele açucarado da canjica, não o gosto exatamente, mas aquele açúcar, aquele adocicado show de bola. E no final, a presença de uma canela que dá uma quebrada muito, mas muito bacana, e não torna o sabor enjoativo. Como vocês sabem, aqui no TSM são duas notas, a minha nota e a nota do propósito, sempre começando pela nota do propósito, eu vou dar uma nota 9 para o propósito, eu acho que esse sabor foi muito bacana, ele caiu muito bem para mim, e na minha opinião sobre o propósito, ele consegue atingir o mesmo propósito da Tangiers Orchata, só que eu dou uma nota muito boa, porque a canela é presente. O propósito de ter arroz doce com canela e ter a canela, faz esse propósito ganhar uma nota alta, na minha opinião. O meu gosto, eu também vou dar uma nota 9, apesar de não ser um fã de Fumos Doce, como vocês já sabem aqui no canal, esse Orchata me surpreendeu, por essa presença da canela. Ultimamente, nos últimos 4 ou 5 meses, eu venho experimentando diversos tipos de canela, ou chiclete de canela, ou canela com menta, o famoso cinamint, e tenho gostado de praticamente todas as minhas experiências. Temos muitas marcas, e você também pode comentar novamente para falar de outras canelas que você gosta, e sugestões aqui para o TSM. Nota 9, propósito, nota 9, minha opinião, equilibradíssimo o sabor, recomendo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar aquela curtida, isso é muito importante para o crescimento do canal e para o mundo do Arguilha. Cada curtida que vocês dão no vídeo, o canal cresce, ele vai se espalhando, vai ser considerado como vídeos relacionados para outros canais, seja internacionais ou aqui mesmo do Brasil, e a compartilhada para que você possa mandar para o seu amigo, para o seu familiar, namorado, namorada, para quem você quiser. Volto no próximo vídeo, um grande abraço para vocês, até a próxima, porque aqui é tudo xixa e misturado. Gabriel Sakamoto na área TSM também, com mais um vídeo daqui a pouco, mais para frente, daqui a alguns dias para vocês, temos mais novidades. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho